e bem-vindo a mais um vídeo aí no canal pessoal vendo o sítio família queira hoje também para mais um dia de peleia hoje o nosso dia vai ser dia de roçada a grama tá bem alta aí conforme vocês podem ver tem mais alguma coisa para ajeitar bastante coisa tô na parte da manhã agora só tá eu em casa tá daí na parte da tarde e criançado que vão tá aí nos auxiliando ajudando e a esposa também no dia de ontem andou dando bastante chuva tem bastante folha jogada por aí água em cima da lona da piscina tem bastante coisinha para nós ajeitar hoje no dia de hoje aí bora nos acompanhar mais nesse nessa peleia aqui do sítio então vamos para a peleia né pessoal roçadeiro já trouxe tá aqui atrás de mim a aqui a área que tá mais alta aqui eu até coloquei a o a lâmina porque não adianta o fio aqui não não vai dar conta de fazer serviço só vocês podem ver o mato velho tá grande aqui porque faz tempo que eu não você aqui não minto aqui ainda foi o último lugar com vocês tempo mandei ligando a roçadeira roçando só aqui mas canta que eu não sei o que que tem para nascer tanta tanto mato tanto tanta erva daninha no meio aí vem tipo um pasto meio diferente ali ó seu gado ia gostar né se entrasse aqui mas aqui tem que se eles entrarem aqui ele já acaba com todas as vizinhas e e aí oi 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 comprar um sítio para descansar no final de semana e feriado compra no final de semana você vem dar uma roçadinha fazer a vida faz parte mas existe coisa melhor que morar num lugar assim roçadinha verde bastante aves animais e não tem coisa mais gratificante do que isso né a horta plantação nossa tudo de bom e aí Já chegamos da escola Já estamos ajeitando o almoço aí O William está atracado na roçada hoje Aproveitando que estiou Ih, olha aí o barulhão Cadê ele que dele? A Amélia e o Lele já estavam aqui rastelando Pra essa grama não ficar muito alta Daí a gente já joga ali As vacas já vêm comer E tirar daqui, né? Porque senão dentro de casa vira só a grama A mesa já está arrumada Esperando A Ana já estava aqui lavando a loucinha Aqui tem mais alguma coisa ainda esquentando Tem uma máquina batendo roupa Ih, olha aí como é que está aqui fora Virou só em grama Olha o tanto que choveu, a gente acumulou em cima da piscina Foi força de chuva Foi dois dias aí Começou de madrugada, na verdade, né? Onde choveu o dia todo Dá oi pra galera Oi Tudo beleza? Tudo O que que estava fazendo? Estava ajudando o Lele? Estava O pai está roçando hoje, né? Está Aproveitar Aproveitar Eu quero botar uma coitinha Que sentia Que já criou Ah, já viram, né? Nós já vamos lá mostrar Aí A Ana já vai Estar ali com um potinho de casca Para levar para os porcos Aí Olha o William já Aqui já Nessa lateral já roçou Que estava bem alto, né? E Eu tenho que arrumar o sombrite aí Que agora Com essa ventania Que deu essa madrugada Quem que correu lá para a minha cama Madrugada passada? Eu Por quê? Estava dando trovões? Estava Ficou com medo? Fiquei Eu e a Ana acordamos Acordaram por quê? Porque Estava dando um trovão Meio forte Meio Verdade, né? Eu estava acordada Não, mãe E o pai também E aí Agora Vai ficar bom de novo, né? O pátio aí Porque ela estava precisando Da roçada A gente estava doido A sorte que parou de chover Aí o William já Se atracou Agora nós vamos almoçar E depois nós mostramos A nossa tarde para vocês O Lele está arrumando lá O sombrite que caiu Com a ventania Dessa noite E a Melinha está aqui, ó Eu estou aqui Vamos lá ver os cachorrinhos A Ana também vai lá A Laika anda por aí Deixou os Deixou os bebês sozinhos E um Laika O William abriu Para as galinhas hoje Aí fora a roçada Depois da roçada Tem a banhada também Aqui a área das pedras Que a gente sempre banha Onde tem esse mato E aí, ó Vamos ver como é que está Os bebezinhos Dormindo Soninho Eu quero pegar Aquela maldinha Posso pegar Não abriram o olhinho ainda, né? Leva mais uns dias Pode, pode 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 Posso pegar Pode Deixa Ei, vai Olha o outro Olha o outro Lua, Lua 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 Tu gostou dessa marronzinha? Eu gosto dessa Aí, isso Arrume ela no teu colinho Direitinho Aí Senão ela Ela quer sair, né? Deixa eu ver Olha a carinha dela Fofinha, né? Olha Uma cachorrada Mas também, né? Quero ver daqui uma semana Agora vai dar uma cachorrada Agora vai dar um moço cachorro Daqui uma semana Estão correndo Já tem que fechar a porta aqui Para não sair no meio dos bichos ali Olha Quero só ver Olha Fofinha Ela só tinha Quer sair? Olha Sai, Laica Olha Os bebês da Laica Não, é a patinha, né? Coisinha mais fofa Fiz a azulinha afiada Tem azulinha afiada, né? Larga ele ali agora Ela ali, Melia Consegue? Não, eu quero ir com ela Ah, tá Mãe, olha aqui Vou precisar um pouquinho Deixa eu ver Ó Aí, ó Tanto que choveu Deu barro aqui na frente Esses dois dias Foi chuva e chuva De noite Mas, olha Trovada e chuvarada E não deu barro, né? Graças a Deus E lá como tem Lá não tem pedro Lá deu uns barrinhos já Mas tá bom O importante é que Na frente da mangueira, né? Porque aqui dá uma lavada Quando chove E juntou uma aguinha Lá no açudinho, ó Deu boa? Foi bastante água Daí Chove E o sítio já fica Tudo quanto é coisa, né? Pra gente fazer Mas é assim mesmo Tem que chover Pra molhar Foi bom que ali na horta Tava precisando de chuva Lá Tá os patinhos presos ainda Porque a gente vai soltar As patinhas A hora que Ele estiver mais empenadinho Maiorzinho Senão eles passam No meio das telas ali A William não vai soltar já Eles passam, né? É, não dá De soltar já A gente vai soltar eles Ali dentro A hora que eles crescer mais Daí depois a gente vai soltar Pra eles ficarem Nos açudes aqui A gente faz as casinhas Pra eles ali fora Vai ficar lá dentro Fechadinho Só o casal de Mallard E a tua coelha Onde que anda? Tá fechado O pavão Eu acho Não, tá aberto O pavão E tá aberto O galinheiro Onde que o pai Largou ela, será? Ela se esconde Lá pra trás Nas árvores lá A galinhada faz a festa Com esses dias que chove Daí Dá um monte de coisinha Pra eles comerem Agora o William roçando lá Dá mais coisa Mais coisa pra eles comerem Lá na carroçada Olha ali, ó Eu quero isso Não, olha Eu quero só ver Eu também Fofinha esse aí, né Olha ali E olha o meu Deixa eu ver o teu A tua é marronzinha, né A minha é a flor O nome dela Ela já tá dando nome Pros cachorros E tudo quanto é coisa Eu quero só ver Não, não, não Aí a gente vai Disponibilizar os cachorrinhos Lá pelo Instagram Daí quem tiver interesse É Arroba Família Coerich Vou deixar aqui embaixo No vídeo Pra vocês acessar Bem facinho E fixado no primeiro comentário Aí o O Instagram Que daí vocês vão lá No direct E conversam com a gente lá Daí a gente vai estar Disponibilizando os cachorros Por lá Porque não tem como A gente ficar com todos, né E a Mélia tá querendo Ficar com uma Mas vamos ver ainda O que a gente vai fazer O que você já tá dando O nome pra ela? É o flor O nome dela Ah, tá Verdade Tu quer ficar com todos, né Mas não Não quero ficar com essa Só com essa Tu quer ficar? Essa aqui é a flor A flor Uma florzinha Você é uma florzinha Hum, fofinha Olha Ah, elas Eles mamando Até uns 10 dias Eles só mamam e dormem Igual o neném Daí depois Quando a gente chega em casa Com os neném Meio Saiu da maternidade Uma semaninha Coisa mais boa Daqui um pouco Começa a cólica Começa a choradeira Começa a fome Começa isso Começa aquilo Começa tudo Né, Amélia? E a chorada A Amélia Era a mais chorona E a De bebezinho E o Lelê Foi o que mais mamou Que foi o mais tranquilo O mais tranquilo De todos Foi o Lelê E eu? Tu também foi uma bebezinha Tranquila Mas depois Tu teve bastante cólica Então a Amélia Foi a mais boa A Amélia foi Foi a bebê Que mais Deu Olha, foi 300 coisas Ela quer eu Ah, tá Bora lá ver o resto da bicharada Como é que estão E abastece E abastece Vai ter que fazer uma sociedade Com o posto Para poder roçar Esse terreno aí agora Ah, tá muito alto, né? Não, é A Amélia quer Ficar com o cachorro Ou dar nome Para o cachorro Eu quero só ver Tá dando nome? Como é que é o nome? Flor Coisa mais linda, né? Bão também E vem chuva Bora terminar de roçar E que você começou a roçar Só por isso que veio a chuva Começa a roçar Chove Né, Laica? Deixa eu ver o teu zoião Olha Linda Vou roçar mais um pouquinho ali Mas se engrossar Já vai parar Porque Não adianta também, né? Roçar na chuva Só para ficar doente O Lelê está Vindo lá com a lenha Por quê? Vamos fazer um foguinho Para esquentar, né? Vai esfriar, né? Vai esfriar, né? Baixou a temperatura Já de novo Não sei como é que pode Para nós é assim mesmo Um dia é um calorão Daí daqui a pouco Vira o tempo E E aquele dia Que estava calor demais Mesmo Que Que a gente mostrou Os filhotinhos Da Laica Ali para vocês Pode ver Se esquentou demais E desabam a chuva Olha as galinhas Mas eu acho Esse floquinho Coisa mais linda Uma dó que Pelo que Até foi o O Maciel Do Rancho Maciel Ele falou que Que os dois Galhinhos que tem lá São São galhinhos Que ele entende bem Que ele já criou Galhinhos O William também Já tinha me falado Que era Ia ser Que era dois franguinhos Mas eu estava na esperança Ainda de ser Ai Lola Tu está aqui A Lola está aqui Achei que a Lola Estava lá No galinheiro Deixa eu ver Oi Lola O William largou Os franguinhos aqui Agora E a Lola está aqui Com os franguinhos Deixa eu ver Se consigo mostrar Para vocês O que fica Meio escuro Na câmera Vamos ver Ali Aí está os franguinhos De sedosa do Japão E os dois galizezinhos E a Lola Opa Ficou agarrada Vamos ver se não tem ovo Olha Aproveitar Vim aqui Antes que chove Está com uma cara Que vai engrossar Essa galinha aqui Está choca O William Até nós Olha o tanto de ovo Gente Um, dois, três Quatro ovo aqui O teu pai disse Que ela está choca Nós ia colocar Uns ovos de ganso Embaixo dela Mas não sei Se vai dar certo Dá para arrumar Um, dois Fazer um teste Né Ah, não vi eles Onde que andam Olha os smallard Está lá os patinhos Os dois galos Fechados Esse final de semana Olha os pavão macho Estão aqui fora Filho Ó Aqui Já vamos Guardar eles É, vamos guardando Que já está tarde Né Ó Deixa eu mostrar Para vocês aí Como é que está Os patinhos Faziam uma bagunça Daí tivemos que tirar Os outros Os outros Os pintinhos daqui Porque eles cresceram muito E daí Olha a nhaca Que eles fazem Deus Eles cresceram mais um pouquinho Nós vamos tirar daí Fazem muita bagunça E os dois galos A gente vai Fazer um risoto Que nem desuílio Aí esses galos ali Se der tudo certo Esse final de semana Nós já fizemos Uma receita aí Para vocês Ah, está vindo aqui Olha os smallard Ih Vai meu filho Vai lá Para o teu lugar Está na hora Se não ficar Eles vão de bobo Não, eles ficam fazendo A gente de bobo, né Ah 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 Lelê disse que ele dá conta Eu já faz meia hora que estou correndo atrás Não aguento mais Ah 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 Deu o outro seu por aqui Ah Ah Sem vergonhas Ah Ah Mas que coisa Ah Ai, o que que aconteceu ali nessa tábua? Olha aqui, ó. Alguém foi botar uma perna aqui. O que que deu, Lelê? Acho que aqui também. Meu Deus, Lelê. Tá tudo pronto, sua cerca. Ai, ó, entrou aqui na garota. Vamos ter que trocar. Deixa eu fechar o portão ali. Vem. Ih, hu. Ah, Zé tem... Não, eles estão muito teimosos. Ai, eles vão ter que ficar fechados uns dias ali no fechado deles. Deixa eu ver. Fica aí. Ó, tem dois ali dentro. Uns bichinhos que querem se mandar. Olha, agora ele descobriu o milho ali que faz três dias que você jogou ali pra enganar eles. Agora a velha só pôr velha pro bloco. Ah, pôr velha, depois ela dorme lá em cima. Hã? Se manda o talhado, né? Não, olha. Que coisa séria. Teimosinhos. Agora dá pra atravessar. Daqui a pouco é a noite e estão aí ainda no mundo. Daí nós correndo atrás no sereno deles. Olha aí. Os galos já vão entrar também pra dentro ali. Aí já dá de fechar as galinhas. Tem beijão. Que vê, pare um pouquinho na balança. Tem beijo pra você mandar pra Denise Valtric de Blumenau. Também tem beijo pra você mandar pra Giovanna de Joinville. E beijo pra Elaine. São José dos Campos. Também tem beijo pra você mandar pra... Manda beijo pro Guilherme de Joinville. Um abração pra ele. Abraço... Não. Abraços e beijos pro Jaime Schmidt de Papanduva, Santa Catarina. Pra Vó Março. E pro Vovone. E pro Vovone. Que ficaram com vocês no final de semana. Sim. Manda um beijão então. E uma abraço pra ele. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo aí roçada no sítio. E mais um pouquinho aí da nossa tarde. Deixa o like. É, a gente não vai gravar tudo a roçada aí, né? Porque é dois dias de peleia. É, vai ficar muito repetitivo aí vocês... No próximo vídeo vocês veem como que ficou aí o terreno bem limpinho. A gente já mostra o pomar aqui. É... Arroçado dentro do pátio aqui que tava precisando já. É grande, tá precisando. É, e vai... E se chover vai atrasar, né? Então vamos ver o que vai dar ainda agora no final da tarde. Tá com cara de chuva. Deixa o like aí pra nós que é bastante importante. Se inscreva no canal. Deixa os comentários. Deixa o sininho. Ative esse sininho aí que a Amélia pede. Pra vocês não esquecer de receber. Porque eu acho que ele não tá entregando nossos vídeos pra vocês. E o que mais? Até o próximo vídeo e... Fui! Beijo no coração! Sra galera, beijo! Abaixo pra vocês! Tchau galera! Tudo bom! Tchau!